Eu não quero voltar para a clínica, o doutor Oreguon é muito mal. Então quer que eu te leve para a fazenda? Não, também não. Eles não me querem lá. Eduardo, eu quero ficar com você. Olha só, Marina, mas já é tarde para você voltar para a sua casa, né? Se quiser, fica aqui. Obrigada, Margarida, mas não quero incomodar. Entra, entra. Eu agradeço muito o que fez pela senhorita Elizalde. Não há de quê, senhor? Franco. Franco Santori. Margarida, já sinto. Vou levar a Liliana para a minha casa. Isso é sério? Sim. Ela quer morar lá. Você vem comigo. Isso aqui, essa aqui, essa outra aqui e pronto. eu... eu... O Sr. Franco está? É, Jacinto. Você nem imagina o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Ah, esse tal de Sr. Santoro está com a casa cheia de mulheres. Olha, Gardênia, isso não é problema seu. Como assim não é problema meu? Esse cara é muito descarado. Ele enfiou duas mulheres ao mesmo tempo na casa. Você, fecha essa boca, porque você não sabe quem são. Mas e aí? Você sabe? Ah, eu também não. Mas não é problema meu. Tá bom, mas se não sabe quem elas são, o que está fazendo aqui tão cedo, hein? Olha, Gardênia. Tinha nos combinado que a única condição para trabalhar comigo era que você não fizesse nenhuma pergunta e você faltou com sua palavra. Viu só, Gardênia? Quem manda ser fofoqueira? Seu Santoro, eu estou com muita vergonha, é verdade. Olha, eu não sou fofoqueira. Eu só queria saber se as moças aí vão ficar para eu servir o café da manhã. Não é preciso. Gardênia. Sim, senhor. Vou estar muito ocupado e não quero que ninguém me incomode. Tire o dia livre. Mas... Não estou te despedindo. Só te dando o dia livre. Bom, então tá, né? Eu vou rapidinho pegar a minha bolsa e o meu casaco. Obrigada, seu Santoro. Mas não faça muito barulho. Eu não quero acordar as convidadas. Bico fechado. Bico fechado.